Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Terk, Terk, Kubei Um poder pra voar, uma pipa com uma carta Com as três palavras do que eu sinto por você Se você soubesse o quanto eu sinto a sua falta Saberia o quão triste e doloroso é Ficar sem você Ficar sem você O mesmo que ter olhos mas não poder ver É andar a deriva e viver só por viver É algo que eu não quero mais Se você for perco minha paz Já tô perdendo os orixás Pra não desistir de nós Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar sem você preto Mostra um dia sem você meu coração não aguenta Toda vez que eu olho pro lado da cama Deixo de ver sentido na frase, o homem não chora Sei que vacilei, mas me diz que não erra Eu sei, parece idiota Mas esse pretinho te ama e te gosta Sei que errei, foi querendo acertar Jamais farei algo pra te magoar Não vivo sem você aqui ou em outro lugar O preto te amo e sem você não quero ficar Minha felicidade eterna é você do meu lado olhando o mar Então volta pra casa pretinha, prometo que não, que eu não vou errar Namora vendo a lua no nosso velho sofá, nosso corpo a suar Vem preta amar, aqui é o teu lugar Eu ainda quero ter aço, nossa filha linda feito girassol Eu ainda quero ter aço, nossa filha linda feito girassol Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero mais ficar Eu não quero mais ficar sem você Eu não quero machucar, eu não quero machucar Eu não quero machucar sem você Eu não quero machucar sem você Yeah, 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 oh Yeah, yeah, yeah Delghi Coupe